Música Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, a Bíblia fala no livro de Josué, capítulo de número 6, versículo 13 E os sete sacerdotes que levavam as sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor Iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas O tema dessa mensagem é guarda-costas de sacerdotes Sacerdotes precisam ser protegidos Pastores precisam ser protegidos Pais de família precisam ser protegidos Aqueles que estão conduzindo a arca Aqueles que são responsáveis pela presença do Senhor Eles são muito importantes para o reino de Deus E essa mensagem que eu vos passo nesse dia de hoje É importante, é crucial para que você seja abençoado Então, se você tem um pai, se você tem um pastor, se você tem uma liderança Seja chamado, seja convocado por Deus neste momento a ser guarda-costas de sacerdotes A Bíblia fala que a arca do Senhor estava sendo conduzida Aqui é o momento em que os sacerdotes estão conduzindo a arca É o momento que Jericó será conquistada Mas a Bíblia fala que não somente os sacerdotes estavam conduzindo a arca Mas haviam homens armados na frente e atrás Adiante e atrás Estavam guerreiros Homens armados Homens que estavam ali protegendo os sacerdotes Protegendo a presença do Senhor A arca do Senhor Tudo de Deus é feito com organização Tudo de Deus é feito com decência Com excelência Então, você que está assistindo a essa mensagem agora Saiba da importância que você tem Que você é tão importante Que você é guardado Que você é protegido E ao mesmo tempo também Você pode ser aquele Que faz a escolta Que guarda Que protege Alguém que é muito especial para Deus Alguém que é muito importante para Deus Alguém que é voz de Deus nessa terra Alguém que é instrumento de Deus nessa terra Então, o que é que Satanás tenta fazer? Ferir os líderes Ferir os pastores E as ovelhas se dispersarão Agora imagina Se o pastor tem galardão Imagina aquele que guarda o pastor Se o líder religioso tem recompensa no céu Imagina aqueles que intercedem pelos líderes religiosos Aqueles que guardam os seus pastores e a sua liderança Então, através da mensagem de hoje Você pode ter a certeza De que você foi chamado para guardar Alguém que guarda Chamado para proteger Alguém que protege Então, faz isso, querido Se arma contra o mal Guarda Protege Aqueles que conduzem a presença do Senhor Eu, apóstolo Zé Henrique Me sinto um pastor Pastoreado Guardado Protegido Porque eu sei Que existem anjos designados por Deus Que fazem a minha guarda Exército no céu Mas também exército na terra Tem homens Mulheres De joelho no chão Que nesse momento estão orando Intercedendo pela minha vida São manos de ministério São manos de batalha Mas são manos de grandes vitórias e conquistas Assim como Jericó caiu Assim como as muralhas caíram Assim como toda a oposição caiu Todo o mal também está desaparecendo Porque tem alguém conduzindo a arca E tem alguém guardando quem conduz a arca Então, um grande abraço E não esqueça Você protege a arca do Senhor Um grande abraço Fica na paz Tchau 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 Tchau